E aí galera tudo de boa? Quem tá falando é o Buck e no vídeo de hoje eu vou fazer a review do primeiro episódio da quarta temporada de Demon Slayer Esse mesmo primeiro episódio da quarta temporada de Kimetsu no Yaiba intitulado Treinamento dos Hashiras Aí o episódio ele teve aproximadamente 48 minutos galera e foi voltado aí a praticamente só o treinamento dos Hashiras Na verdade ele dando início, ele mostrou aí partes que não foram canônicas como eu já expliquei pra vocês Que no caso foi quando aí Sanemishi Nazugawa e Obanaiguro estavam em uma missão E no caso dessa missão eles teve digamos um sucesso entre aspas por conta aí de salvar as pessoas daqueles Onis que estavam no local E nisso Obanaiguro e Sanemishi Nazugawa ficaram muito estranhados por ter muitos Onis em um local tão pequeno E aí tivemos o início da primeira, primeira vista não, mas no caso aí os primeiros caçadores a verem aí o castelo do Infinito E assim fechando na cara de Sanemi Shinazugawa Pra mim galera essa foi a parte mais impressionante desse episódio, eu vou falar também de outras coisas que teve nesse episódio Mas a que mais me impressionou foi essa cena aí entre os primeiros caçadores a ver o castelo do Infinito com vários Onis E até a gente pensa, se eles entrassem naquele castelo do Infinito seria muito difícil eles saírem com vida Mas aí no caso foi mais acho que pra iniciar o próximo arco, que o próximo arco ele é voltado ao castelo do Infinito Então eu acredito que a autora aí, os produtores quis der uma pitada aí de hype para os próximos arcos que vamos ter de Kimetsu no Yaiba Depois disso também tivemos cenas muito engraçadas aí no caso de Inosuke, tivemos também de Zenitsu vendo a Nezuko aí pela primeira vez Quando ela conquistou o Sol, muitas pessoas não entenderam, mas Inosuke e Zenitsu eles não apareceram aí no arco da Vila dos Ferreiros Então assim, era só o Tanjiro e a Nezuko e os outros personagens mais recorrentes, que seria Mitsuri Kanogi, Muitiru Tokito e aí Genya Shinazugawa Então Zenitsu estava em missão solo, como ele próprio mesmo falou quando estava voltando E também aí Inosuke, então os dois não estavam presentes na terceira temporada, eles apareceram bem vagamente E depois disso aí tivemos a confirmação, no caso da marca do caçador, como que ela realiza o Muitiru Tokito Ele explicou bastante aí sobre a marca do caçador, como que ela funciona, como que ela age Toda aí é a sua envoltura e o Tanjiro foi o primeiro caçador aí nessa era, nessa época a despertar a marca O segundo foi o Muitiru, a terceira aí foi a Mitsuri Kanogi Então a ideia aí de Himejima é ter um treinamento para que outros caçadores possam aprimorar suas habilidades E também aí quem sabe adquirir uma marca de caçador E teve algo bem importante aí, já tendo meio que um spoiler Que o Boyashiki deixou um recado sobre a marca do caçador, que é muito importante E só o único que teve preocupação sobre isso aí foi Himejima Buck, você vai falar? Eu não vou falar galera, mas brevemente nos próximos arcos vai estar explicando Qual é o ponto fraco da marca do caçador, então fiquem atentos Outro ponto muito importante foi de Himejima dar essa ideia do treinamento No caso, e utilizar aí os pilares, utilizar os Hashiras para fazerem esse treinamento com todos os caçadores de demônio Eu acredito que toda a era aí de caçador, da corporação de caçadores de demônio Não teve isso no caso, por quê? Porque a Nezuko é a primeira Oni que conquistou o Sol Não teve nenhum Oni antes dela que conquistou o Sol Então eles estão em alerta, alerta total Então basicamente eles vão esconder a Nezuko Para que eles possam aí fazer seus treinamentos, fazer suas missões E ir atrás também aí de Muzan E um dos pontos bem importantes também galera, que teve, foi bem no começo Foi aí a respiração do vento E também a respiração da serpente Que nunca tínhamos visto em Kimetsu no Yaiba Foi a primeira vez Eu gostei muito, fiquei muito feliz em ter visto Ainda mais de Sanemishi Nasgaon É um Hashira que eu gosto bastante Eu pensei que ia ver ele lá no final Que é só no final que ele consegue mostrar aí todo o seu auge Mas ele conseguiu mostrar duas formas da sua respiração Assim como o Banai e o Goro E outro ponto bem importante galera, que teve nisso É que esse arco vai ser voltado também bastante para Gil Tomioka Se vocês perceberem, Gil é o único que não vai fazer parte do treinamento dos Hashiras Ele tá com algo meio pessoal em sua consciência, em seu ser Então eu vou fazer um vídeo só de referência a Gil Tomioka Mas para vocês entenderem é mais da consciência de Gil Tomioka O que ele está passando e o que ele está processando Eu sei que o momento não é para o Gil estar agindo dessa forma Mas para ele está sendo muita pressão em ter Ele já sabe que vai ter uma luta final contra a Muzan Por conta da Nezuko, que ela conquistou o Sol E eles vão manter ela viva Não teria outra hipótese para isso Então ele sabe que vai ter essa luta E acredito que ele não se sente preparado para isso E até mesmo ele se isola dos outros Hashiras Como vemos nesse primeiro episódio E o segundo episódio galera, vai sair no dia 19 de maio Às 15h45 da tarde Na Crunchyroll É isso mesmo, na Crunchyroll Tem uns vídeos aqui galera Antes desse que eu falo os locais Para vocês assistirem além da Crunchyroll Então é só vocês assistirem lá o vídeo E ficar até o final para entender melhor esses vídeos E galera, então o vídeo de hoje foi esse Eu peço para vocês deixarem seu like Na descrição vou deixar meu grupo do Whatsapp do canal do Bucky Meu Instagram pessoal e também meu Instagram do canal Me ajudem a fazer aí esse canal crescer mais e mais E minha meta para esse mês de maio é bater 50 mil inscritos Conto com a ajuda de todos galera e sei que vocês podem me ajudar Então eu vou ficando por aqui Um abraço do Bucky galera Até o próximo vídeo E tchau tchau